E é nesse clima de sol e praia aqui em Natal, que o blog do Cavaco dá início ao samba pagode e cerveja churrasco. Uma novidade feita pra você que ama música boa e adora tomar uma cervejinha citando samba e pagode. Então não deixe de se inscrever no nosso canal que em breve nós trazemos um conteúdo foda pra você. Ó, com muitos grupos aqui da terra e também de todo o Brasil. Se liga aí! Oba!